Fala galera, tudo bom com vocês? Para você que não está me vendo, sou o Homem Invisível E novamente aqui eu fui convidado para fazer outro react aqui no canal do L17 Para fazer um react de trecho de rap do canal dos 7 minutos O rap do Thor, a fúria de um deus, eu acho que é esse Então vamos lá em 1, 2, 3, já Pagar pelo que fez, eu vou me vingar de todos vocês Esse é o troco por tirar as vidas de quem eu amo Tragam-me o Deus, meu poder conhecerão Como luz na escuridão, em Valhalla cantarão Sobre Thor, o Deus do Trovão Aprendi que o rei não destrói, só constrói Me tornei algo além, mais que o Deus O herói, você já se esqueceu Ninguém sobreviveu Depois que conheceu A linha de um Deus Então foi isso galera, esse rap muito massa Esse trecho dessa música, muito massa mesmo Então, para quem gostou já sabe Deixa seu like, compartilha E até o próximo trecho de rap Valeu!